Música Kerala Sanano Guzmão, a marca presença e acumulação do Rua Nacional Veterano, também é uma consideração de ser muito importante. Lhe é o líder nacional Kerala Sanano Guzmão e a Universidade da Paz, bem-vindo que eu sou o orador principal do Seminário Nacional sobre Frontera Marítima. Kerala Sanano Guzmão, a universidade é uma pessoa veterana, não é uma pessoa, mas também é uma pessoa que está na URQ. O que é o veterano? O que é o veterano? O que é o veterano? O que é o veterano?